O Val do Douro é uma região turística única, pela sua diversidade, para quem procura um destino autêntico e de charme. O rio é o seu traço mais marcante. É o elo de ligação entre a paisagem selvagem e a paisagem vinheteira. Entre a natureza e o homem, entre os duriances e os turistas. Ele é, ao mesmo tempo, a origem e o reflexo de toda a riqueza e diversidade que distinguem a região. Tudo se reflete no rio Douro. Foi a partir desta ideia que surgiu uma visão diferente do Val do Douro. A sua fotogenia já foi demasiado explorada. Era importante dar uma nova perspectiva surpreendente, original e interpelante. O discurso principal é emotivo, quase poético, mas deixa espaço para informações sobre a história, as espécies, os produtos e agentes do Douro. É o rio que nos mostra a região, contando-nos o seu percurso e revelando-nos os sete grandes traços da sua personalidade. O que é o seu percurso e revelando-nos o seu percurso? O que é 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 o seu percurso?